Olá, eu sou Adriano Bueno, sou candidato a vereador, estou aqui hoje para apresentar para vocês o tema da nossa campanha. O tema não é só um slogan, não é só para fazer marketing, para ganhar voto. O tema é uma forma que a gente tem de indicar para as pessoas o que a gente quer desenvolver, qual é o nosso projeto político. Há quatro anos atrás, o nosso tema era uma nova cultura política. Esse tema não é só porque eu sou um militante da cultura, não é só porque eu atuo, porque eu canto reto, porque eu atuo na cultura, porque eu trabalho em uma biblioteca. É mais do que isso. Cultura não é só arte. Quando a gente pensa em cultura, nós estamos pensando em muitas outras coisas. É até difícil de explicar. Quando a gente vai a um atleta para quem vem de outro país para disputar uma prova de salto do bar no Brasil, por exemplo, isso é uma cultura, uma forma de cultura, um tipo de cultura nossa. Quando um atleta norte-americano, um nadador, entra no poço de gasolina e urina no chão e quebra objetos, achando que pode fazer isso porque está no Brasil, isso também é um tipo de cultura. Quando a gente fala em cultura política, nós estamos falando, por exemplo, da maneira como você escolhe em quem votar. Quando a gente pensa, por exemplo, na forma, nos critérios para a escolha do voto. Imagina você, um candidato que compra votos, que paga para colocar placa ou que dá presentes, distribui presentes, jogo de camisa para times de futebol, que paga churrasco. Um candidato que ganha o seu voto dessa forma, com esse método, não dá para esperar muito dele dentro da Câmara Municipal, porque já na campanha ele já está mostrando que tem uma postura que não é muito digna. Então, nós temos que mudar a nossa cultura política e, por isso, nós escolhermos esse tema quatro anos atrás. Esse ano, agora em 2016, nós escolhemos um tema diferente. O tema desse ano é um tema que foi desenvolvido pelo setorial de combate ao racismo do PT e que as candidaturas mais vinculadas à militância do combate ao racismo costumam utilizar. O tema é um voto com raça e com classe. Quando falamos em raça, não é a raça do time de futebol, que joga com esforço, que joga com dedicação, com empenho. E a classe também não é a classe de elegância, sinônimo de elegância. Quando a gente fala em raça, nós estamos falando do compromisso com o debate sobre o combate ao racismo dentro do Legislativo Municipal, que é uma trincheira importante onde nós temos que levar o debate sobre esse tema. Quando a gente fala em classe, nós estamos falando especificamente da classe trabalhadora, de uma parcela da sociedade que vive e omitem a sua renda, não às custas do trabalho dos outros, mas às custas do seu próprio trabalho. Eu sou um trabalhador, eu sou filho de trabalhadores e na minha trajetória eu sempre tive compromisso com a classe trabalhadora. É por isso que nós escolhemos esse tema e é em nome desses debates que nós queremos estar ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal. Meu nome é Adriano Bueno, meu número é 13020, um voto com raça e com classe. Eu sou um voto com raça e com classe.